O relator apresentou o parecer sobre a matéria para votação no plenário da CCJ O que eu farei amanhã será protocolizar dois requerimentos para que nós possamos ter debate sobre o tema Nós não podemos simplesmente votar o amanhã, seja apresentado o parecer do relator Pedido o visto na semana seguinte votar Não precisa desse desespero todo, não vejo esta necessidade Eu irei solicitar que nós possamos ter pelo menos mais duas sessões de discussão na CCJ em audiências públicas Convidando todas as partes envolvidas Associação de Magistrados, Associação Nacional de Procuradores da República O próprio Procurador-Geral, Ministro do Supremo, Ministério da Justiça Não considero aceitável debatermos esse tema sem que as partes interessadas Sejam chamadas ao debate Por isso que amanhã apresentaria esses requerimentos de pelo menos duas reuniões de debate Em audiências públicas na CCJ Não acho que é o bastante, somente o Procurador-Geral vir aqui O que é 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 o que